Música 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 O que é? Você é um deslizador, não? Você é um deslizador. Aí! Se eu não me enviar em Mumbai, você não vai... Sim, se você não me enviar a minha mente, você não vai me enviar. Você não vai me enviar. Mas você está em minha vida. Você diz que você está aqui. Você não vai me enviar. Então, eu quero te dizer. Mas, não é? Eu tenho a minha moção. Eu vou te dizer. Eu quero te dizer. Ai! Eu vou te dizer. Por favor, por favor. Por favor. Ainda, você não vai fazer a vida do mundo que você faz? Você não vai falar o mundo do mundo? Você está comido a vida e não há? Mas eu tenho 30 ou 32 anos no ano de novo, como se você não se torna a relação? Você sabe isso? Você não está fazendo a vida do que a vida dela? Você não está comendo a vida? Você não está comendo a vida do que? Você não está comendo a vida do que a vida dele? Você sabe? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.